Música Oi gente, tudo bem? Fazendo mais um rongando na cozinha E a receita de hoje O Golamiaki Nunca fiz também Na verdade quem faz é o choco Essas coisas assim mais Mais incrementadas Ele que faz aqui em casa Eu mesma nunca fiz Vai ser a primeira vez Um pouquinho nervosa Mas eu vou fazendo Mostrando pra vocês O jeito que eles explicam Como é que faz Não dá pra ter erro Não tem como Sabe quando a gente não entende uma coisa A pessoa não entende uma coisa A gente fala o que é desenho É que tá desenhado Pra quem não consegue ler e imaginar Tá desenhado Tem desenhinho E vamos tentar fazer Vamos mostrar os ingredientes Ontem a gente foi no mercado Loucura levar duas crianças pra ir no mercado Mas sobrevivi Então Eu fui no Ion Geralmente eu não vou em outros mercados Menores Ontem eu fui no Ion Então assim O Ion tem muita coisa assim Diferente E isso aqui geralmente Nos mercados que eu vou Não tem O Golamiaki Esse aqui já é o seta Então assim Mais fácil de você fazer Do que você comprar Os ingredientes Todos eles a parte E depois juntar tudo Esse aqui vem Pra quatro pessoas Deixa eu até abrir aqui São dois pacotes Dá pra fazer duas vezes Olha Vem bastante coisa Vamos ver Nossa Que pacotinho Deixa eu ver Que isso aqui Ah tá Isso aqui é depois Então Vou mostrar Vem o O pozinho Que é a mistura Pra você fazer a massa Vem o Tenukasu Que é tipo Não tem tempurá Aquela Coisinha do tempurá Assim Quando você frita o negocinho A minha explicação é ótima É É aquilo Ai meu Deus Pera aí Deixa eu explicar melhor Então No tempurá Tem a massa No tempurá Quando você frita Fica aquela coisinha Em volta E é isso aqui Já tá fritinho E esse aqui A gente vai colocar dentro Então olha Vem dois Setas Dois pacotes Então esse aqui Eu vou deixar Pra próxima E aqui Deixa eu ver O que é isso aqui É um papel aqui dentro Pra fazer com as crianças É isso Mesma coisa É o O jeito De fazer de novo É o Aqui ó Mesma coisa Que tá ali Só que tem duas crianças fazendo Que perigo Bom Enfim Aí aqui tem o Aonori Aonori Que é tipo Um negócio que você põe por cima E isso aqui O que? Ah Esse aqui precisa pôr também Na massa Que é o Yamaimopauda Que vai dar liga Na massa Então vamos fazer o seto aqui Você vai aqui Você vai aqui Você vai aqui Então um seto São esses quatro Quatro pacotinhos aqui ó Então esse aqui Eu vou guardar Deixa eu ver a embalagem de novo Eu acho que é isso Que aí se você não quiser guardar Essa embalagem Você guarda só o papel Assim Espera Mas vou gravar Vou Colocar aqui de volta E vamos começar É Para isso que eu mostrei A gente vai precisar de Niku Niku é o Butaniku Butabaraniku É isso aqui É Quando você for ver no mercado São essas que tem a tirinha inteira Assim Que tem umas que é Só meio que retalhozinho né Essa aqui tem a tira inteira Ela tem as gordurinhas aqui ó Que vai dar o sabor Esse Kibetsu Kibetsu Precisa de Meio Meio Rambun Só que precisa de Um Rambun Meio De Um Kibetsu Medio Chiu Chiu Esse aqui é um pouco grande Então talvez eu deixe um pouquinho assim Sabe De fora Senão acho que vai ficar muito Kibetsu Mas ó Bastante coisa Ambulância Vai precisar de Aonegi Aonegi é a cebolinha Eu já compro assim E congelo Isso aqui tá no congelador Tá congelado Mas assim A hora que colocar ali Vai descongelar Então assim Se você compra e não usa sempre Pode congelar Mais prático E vai precisar de Tamagô Nikó Tamagô Dois ovinhos Pra colocar na Massa É isso? Uhum Vamos fazer então Começar Gente Entendi Aqui É uma coisa Meio que geral Assim Sabe Por alto E Aqui O papelzinho Ele explica direitinho A quantidade de água Como que você tem que cortar Então Acabei de cortar O Kibetsu Vou mostrar aqui Pra vocês Olha só Olha a quantidade Eles falam pra cortar Um De Três Como é que é? Três milímetros Por dois centímetros É só rindo mesmo Essa explicação Vamos medir Ah Cortei Pequenininho Mas assim Não é tudo Que tá tão pequenininho Assim Né? É Aí pede pra cortar Isso aqui Pequenininho Já tá cortado E pede pra cortar A Butabaraniku Butabaraniku Precisa de Seis fatias Eu acho que Tem mais aqui Mas não tem problema não Pede pra cortar Ao meio Daqui a pouco eu corto Porque agora Eu tô sem espaço Aqui Com esse cabelo Aqui Vou guardar O que sobrou Na geladeira Vou até guardar já Porque às vezes Falta espaço Pra gente Cominar Pronto Agora vamos lá Agora a gente vai fazer o Kiji Kiji é a massa Então aqui No bolo Em o 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 bolo 160ml Pronto 160ml de água Coloca no bolo Na bacia O que mais? A Yamaimopauda Esse aqui A Yamaimopauda Aí mistura com esse aqui Então esse aqui primeiro O rosinha Se você comprar Dessa marca Vai ser esse aqui O rosinha A gente coloca Na água Na água E aí A gente Mistura Pronto E agora Mix o col Mix o col Esse aqui Um pacotinho Estou procurando Ele tem mais Ele Então a gente coloca Bom, no Japão A gente quase não precisa De tesoura Para abrir as embalagens É tudo bem prático Dá para fazer com a mão No Brasil não No Brasil A gente sempre Precisa de uma tesoura Mais prática Assim Então vamos lá Agora eu misturo Isso aqui também Isso aqui é a massa Acho que vou misturar bem Então Misturei Vai ficar mais ou menos assim Já não tem bolinha Nenhuma aqui, tá? Aqui fica difícil De mostrar para vocês Mas Fica bem misturadinho Então agora A gente vai colocar O gu O gu São os ingredientes Então vamos lá Então agora a gente vai colocar O kiabetsu Esse aqui Esse A onegi Esse aqui A onegi Esqueci de falar A quantidade São duas 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 cebolinhas Grandes Cortadas em Cinco milímetros Vou colocar tudo Não sei Não dá para saber Aqui tem cinquenta gramas Mas Tá bom Tamago Nikon Então vamos lá Vou colocar primeiro Esse aqui Que já está na mão Aqui Vou mostrar como é Que eu não soube explicar Com as palavrinhas Olha gente É assim É tipo um Salgadinho Vou até comer um Para ver É uma friturinha Não tem muito gosto não Mas ele dá os É Como é que fala? Crocâncio? Crocâncio Será? Coloquei isso aqui Tamagó Tamagónico Acho que o Chogo Vai chegar em casa Não vai nem acreditar Ele está gostando tanto Desse de rongando Na cozinha Está gambateando Olha aí Estou gambateando Reconhecimento Tem Que bom Vamos lá Então o tamago O outro nega suíng Tenkatsu Tenkatsu E aí E aí A o neigi E aí 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 A gente tem que ser uma bacia bem grande Pra caber tudo E agora então Mistura Espalha Ah É pra misturar Com uma colher Olha só como é que fica Ah Não Não é com isso aqui Que tem que misturar Uma colher Aí Aí ele fala Pra você colocar Pra fazer Pra mexer Como se estivesse colocando ar Dentro da massa Como é que é isso Será Pronto Pronto Bom gente Agora vamos fritar É Aqui No manualzinho Aqui No modo de preparo É Fala pra colocar Um pouquinho de óleo Na frigideira Esperar Esquentar E aí Depois Desligar o fogo Só pra dar aquela esquentada Na frigideira Eu vou fazer diferente Eu vou usar Isso aqui ó Isso aqui é um papel alumínio Pra Aqui ó Furai panio Que é justamente Para Você não precisar Usar óleo Então fica assim ó Eu coloquei aqui Agora eu vou colocar Aqui em cima Já esquentei A frigideira Vou ligar de novo Era isso mesmo Isso Então deixando o fogo médio Que ele tá pedindo aqui E agora eu vou colocar A mistura Metade Aqui Pronto gente Olha eu coloquei aqui Formato de círculo E aí A gente espera Três minutos Vou colocar aqui Três minutos Bom gente Já bateu Os três minutos Agora a gente vai Colocar a carne Por cima Deixa eu pegar Peraí Vamos lá A carne é tão fininha Pronto Pronto Bom gente Já coloquei a carne aqui Agora é a hora De virar Vamos ver se eu consigo Vou mostrar pra vocês Desculpa qualquer coisa Já vou avisando antes Vamos lá gente Vamos tentar Uma mão só Vamos lá no senão Aqui ficou bem viradinho Seco Sucesso hein Agora eu vou Quer dizer Será Eu acho que sim Acho que vai ficar bom Vamos lá Virou 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 Quatro minutos Colocar aqui Quatro minutos E aí Passando os quatro Ah Tampa Tampinha Agora vai deixar ele Fazer mushy Mushy Vai cozinhar por dentro É Que mais E aí depois Quando der os quatro minutos Vira de novo Ao contrário Mais dois minutos Tá quase acabando É mais fácil Que imaginei E olha Não tem louça Pra lavar Tem a tábua A faca E o negocinho De misturar E depois vai ter a bacia Então vamos lá Esperar os quatro minutos Acabei de almoçar Mas tá me dando uma fome De ver esse negócio aqui Ainda tem bastante pra fazer Acho que tem mais umas duas dessas Pra fazer Acabei de virar de novo Tá agora mais dois minutos Sabe o que eu descobri? Tá fazendo Que a carne Ela Dá pra ver aqui A carne ela diminuiu Ela encolheu Olha só Ficou só aqui Sem carne Da próxima vez Acho que eu vou cortar A carne um pouquinho maior Gente É aprovadíssimo Esse papel alumínio Pra fazer as coisas Muito bom Ficou pronto Mas O formato dele Não tá muito bonitinho não Ele tem que tá Mais redondinho Eu já tô no segundo Fazendo aqui Aproveitei até O mesmo papel alumínio Que tava Tava bom ainda Então agora A gente vai fazer o topingo Topingo é colocar O que vai por cima Aí A gente vai usar Esse aqui ó Deixa eu mostrar Bem de pertinho Pra vocês É o Colominha Quisoso Tá Será que vai dar pra três Coisinhas dessas Acho que ele dá Vamos ver Então esse aqui Então esse aqui A gente coloca por cima Vou mostrar pra vocês E aí Quem gosta de uma maionesezinha Vamos dar uma maionesezinha Vamos dar uma maionesezinha Acho que eu coloquei demais Acho que eu coloquei demais Era aquele ali Para os três Eu coloquei já metade Naquele ali E por último E por último Katsuobushi Deixa eu mostrar Pera aí Katsuobushi Vem nesse pacotinho aqui É tipo uma rastra de peixe Bonita Que chama Dá um gostinho muito bom também Agora é só Colocar por cima E tá pronto Cansei Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa receita De Ocolominha Aqui Eu provei um pedaço Que tá uma delícia Mas posso esperar Pra hora de jantar Ainda falta muito tempo Ih Eu gostei muito Eu tenho mais receita Que vou fazer em breve Mas na próxima Eu vou colocar mais carne E a carne Ela A carne é muito fininha Nessa carne que a gente compra Então ela Ficou pequenininha É isso que eu tô fazendo aqui Então piorou Só no meio Tem carne Mas tá bom Acho que o Chango vai gostar Do mesmo jeito Espero que vocês tenham gostado também Deixe o seu like Quem não se inscreveu Se inscreva no canal E até a próxima Bye bye